Música Pois, 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 ela vai causar Vai, vai poder comprar com tudo até o dia clarear A mulher cansa com ela, me diga agora por que Mas ela quer o desenvolvido, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá nem se eu assalto o pego, tá nem se eu assalto o foda Mais valioso o que orou, mais valioso o que nota a nossa tropa É o 5x7 de xochota, nossa tropa É o 5x7 de xochota, nossa tropa É o 5x7 de xochota, nossa tropa É o 5x7 de xochota Tomo, 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 tomo na xotinha É muito bom sentar na sua piroca bem grossinha Tomo, tomo, tomo na xotinha É o 6x7 novinha, senta pra valer Tomo, 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 tomo na xotinha É o 6x7 novinha, senta pra valer Ela, 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 fling só na tcheca Fling só na tcheca Fling só na tcheca Passa caralho, passa jogando a xereca Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Os moleque da favela, já sabe sua conduta, não adianta querer pa Toma na fuma, 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 na Quem não machuca, quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na puta e elas falam que não machuca O mundo do 2M sucesso lança vira briga Verdadeira máquina de estourar música na internet Bem viciado Pois, pois, pois ela vai causar Vai poder comprar com dor da fé o dia Planear, a mulher cansar calar Me digo, adoro a porquê Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Já nem de um assalto pego Já nem de um assalto foda Mas vale o juro que orou Mas vale o juro que nota nossa tropa É o 5x7 de chachota 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 É muito bom sentar na sua piroca bem grossinha Ela fica só na tcheca Ela fica só na tcheca Passa caralho, passa jogando a xereca Passa, passa, passa caralho Passa jogando a xereca Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Os moleque da favela já sabe sua conduta Não adianta querer pá Toma na fuma, 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 na E não fode chupa, e não fode chupa Piroca na puta e elas falam que não machuca